Chegou o Dancing Dog do Gugu. É só ligar o som que ele fica muito louco. No Siga Bem Caminhoneiro, conheça as unidades móveis usadas nas transmissões de televisão, os caminhões de externa, a presença de uma das duplas mais queridas do trecho, João Mineiro e Mariano, que ainda tem homenagem ao Dia das Crianças. Siga Bem Caminhoneiro, domingo, oito e meia da manhã. Oferecimento Lubrax Top Turbo, topa a qualquer distância. Querido diário, eu sei que faz muito tempo que eu não escrevo, mas sabe quando você encontra aquele amigo que quer ter sempre juntinho? Aquele grande companheiro. Pois é, eu já encontrei um, é o meu urso amiguinho. Ele é tão fofinho, tão macio, tão gostoso. Ele tá sempre comigo, quando eu viajo, quando eu vou estudar e até na hora de dormir. O urso amiguinho é só meu, mas pode ser seu também. E é da Baby Brink. Na Semana da Criança, a garotada faz a festa no cinema em casa. Hoje, um clássico do desenho animado, de Walt Disney, Alice no País das Maravilhas. E segunda, com esses fofinhos, não dá pra pegar leve, êxitos pesados. Semana da Criança é no cinema em casa, uma e quarenta e cinco da tarde. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. SBT Brasil.